Olá! O nosso café Controlei Negócios está ficando cada dia mais quente. Vamos trazer toda semana notícias atuais e dos mais diversos temas. Hoje, vamos falar de direito do consumidor. É que novas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor entraram em vigor na semana passada. Fique com a gente e sabe agora o que mudou. Você já teve problema para cancelar ou reclamar de algum serviço? O número de reclamações sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor cresceu em todo o Brasil. Para reduzir os problemas, o governo federal mudou as regras. O cancelamento de um serviço, por exemplo, poderá ser realizado em qualquer canal disponibilizado pela empresa, inclusive pelas redes sociais. Em caso de cancelamento e reclamação, as opções deverão estar no menu dos sites e aplicativos e terão que ter obrigatoriamente atendimento humano 8 horas por dia. Além disso, as ligações só poderão ser transferidas uma única vez. Se cair, a empresa terá que retornar o contato. A novidade afeta principalmente bancos, seguradoras, telefonia e TV para assinatura. Agora, divide com a gente a sua experiência e o que achou dessa novidade. Estamos te aguardando e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto